Vamos lá? Posso pregar? Todo mundo pronto aí? Foi? O sol do banheiro Tá todo mundo sentindo o cheiro da pipoca Quem leu a matéria tá ligado A igreja do cheirinho da pipoca Antigamente era a igreja da fila Agora a igreja do cheirinho da pipoca Cada hora é um nome que a gente recebe Já foi a igreja preta Já foi a igreja do pastor da calça apertada Nós estamos melhorando É melhor cheiro de pipoca do que cheiro de pecado, não é? Vamos seguir em frente Vê se isso aqui já aconteceu com vocês Ou só acontece comigo e com a Mariana Já aconteceu com você de Você tá vivendo na direção certa Andando com Deus Debaixo da direção de Deus Na certeza de que você tá vivendo Exatamente aquilo Que Deus te chamou pra viver E de repente Você vai enfrentar o maior vento contrário Que você já enfrentou na tua vida Isso já aconteceu com alguém? Ou só com a gente que acontece essas coisas? Tem mais alguém aqui? Alguém pode levantar a mão e dizer Pastor, o senhor não tá sozinho Obrigado, gente Obrigado E sabe o que é mais louco? Que a gente cresce na igreja Ouvindo uma frase Que não tá na Bíblia Mas a gente ouve Você quer uma coisa? A frase que não tá na Bíblia E o crente mais ouve e mais fala O lugar mais seguro pra se estar É o centro da vontade de Deus Tá na Bíblia isso? Não Mas é a frase que a gente mais ouve E talvez uma das frases que a gente mais fala Percebe que eu não disse que o lugar mais tranquilo Pra se estar Eu disse o lugar mais seguro Você quer ver uma coisa? Vou tentar fazer uma Deixa eu ver se eu consigo fazer uma comparação Você vai entender Eu e Mariana, a gente mora em Niterói há 10 anos A gente sempre morou em lugares seguros Mas eu não sei se eu tenho coragem de dizer pra você Que Niterói se tornou uma cidade tranquila O fato de eu morar num lugar seguro Não significa que a cidade que eu moro É uma cidade tranquila Mora em condomínio Tudo fechadinho Minhas crianças podem correr à vontade Mas eu sou do tempo Que lá na Trindade Quem é de São Gonçalo Entendeu? Já tá rindo, olha lá Quem já andou no caçador Foi tempo que você andava no caçador tranquilo É ou não é? Esse dia eu fui visitar lá Minha rua Lá onde eu morei em São Gonçalo Na Trindade Já falei isso aqui Vou repetir O cara que era meu vizinho Botou a arma no vidro Quando eu abri o vidro Ele falou Pô, Valadão Aí ele Que susto Eu falei Imagina eu Obrigado, mano Que isso Jogava bola com a gente Lá na rua que eu moro Coisa de Que eu morei Então o fato de eu estar morando hoje Num lugar seguro Não significa que o lugar onde eu vivo É tranquilo Quem entendeu isso aqui? Então a gente criou essa crença Essa ideia De que se existe alguma dificuldade Se existe alguma barreira Se existe algum vento contrário Então Deus não tá nisso Porque quando é a vontade de Deus Pastor Tem que ter Fala 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 que você tá aí Não quer falar Mas tem Vai que você fala isso Quando é a vontade de Deus Tem? Quem te falou isso? E a pergunta Que me vem à mente Quando alguém comenta isso comigo Porque a gente dentro de gabinete Ouve isso o tempo todo Pastor Eu tenho quase certeza Que não é a de Deus Porque Ai tem tanta confusão Tem tanta coisa acontecendo Tem tanta barreira Olha lá A outra tá rindo É verdade ou não é? A gente pensa assim Ai eu tô vendo tanto Quase que eu vou desistir Ai quando uma pessoa Comenta isso comigo Sempre me vê uma pergunta na mente A minha pergunta é simples Existe paz? Aonde? De onde a gente tá esperando Que a paz venha? Pra podermos literalmente Viver o propósito de Deus Pra nossa vida Será que a gente tá esperando A paz de dentro Ou de fora? Tem alguém aí? Já tem gente cutucando Outro Joselene começou aí É metralhadora agora Será que a gente não tá esperando A paz do lugar errado? Que paz que eu preciso ter Pra avançar diante Do propósito de Deus Pra minha vida? Porque quando você lê A Bíblia de Gênesis Apocalipse Gente do céu De Gênesis Apocalipse Todas as vezes Que homens e mulheres Da Bíblia Estiveram no centro Da vontade de Deus A Bíblia diz Que eles foram perseguidos Rejeitados Enfrentaram guerras Gigantes Fornalha Cova Acusação Calúnia Coisas horríveis Como essas Eu mesmo Por exemplo Todas as vezes Que eu e Mariana A gente segue uma direção Ou tem uma direção De Deus Irmão do céu Parece que toda vez Que Deus me dá uma direção Ou Deus me dá um Ó Aqui Pá Começa ali Faz isso aqui Vai pra cá Tal Toda vez Parece que eu enfrento Desafios Cada vez maiores A impressão Que eu tenho Que os demônios Que eu enfrentava Quando eu era adolescente Eles eram tudo anão Aí casei E viraram tudo maiorzinho Eu tenho enfrentado Os demônios Agora que eu falo assim Mas Eu nunca tinha visto Uma cabeça desse tamanho Tem mais alguém Que fala assim Paz Todo céu Quanto mais crente Eu estou ficando Os capetas Estão ficando pior Levanta a mão Deixa eu ver É ou não é? Sim ou não? E eu Tenho que ver Que isso é bíblico Todas as vezes Que Deus me dá uma direção Ou todas as vezes Que Deus me dá um projeto Os desafios aumentam Eu enfrento coisas Que eu nunca tinha Enfrentado antes Deus nunca me colocou Num propósito Ou num projeto Pra eu enfrentar Algo que não tivesse guerra Impressionante E as guerras São cada vez maiores Parece que a gente Já está aprendendo Quando Deus fala Alguma coisa A gente olha um pro outro E fala assim Prepara pra orar Nós vamos ter que Entrar no joelho Minha filha Nós vamos ter que Virar mais crente A gente vai ter que Ficar mais ligado Quem está comigo Que está entendendo Isso aqui hoje? Deixa eu perguntar Antes de eu continuar aqui Faz sentido O que eu estou falando? Sim ou não? Ok Pastor, por que Que isso acontece? Qual é o propósito? O que Deus quer me ensinar Com isso? E é o tema da mensagem Hoje Talvez seja a pergunta Que está na tua cabeça Hoje Por que Deus permite Tempestades e ventos Contrários? Eu vou responder A você hoje Vamos lá Marcos capítulo 4 Versículo 35 O texto diz assim Naquele dia Ao anoitecer Disse ele Aos seus discípulos Ele quer ir? Vamos lá Jesus disse aos seus discípulos Vamos atravessar Para o outro lado Deixando a multidão Eles o levaram no barco Assim como estava Outros barcos Também acompanhavam Levantou-se um forte vendaval E as ondas Se lançavam sobre os barcos De forma que Esse foi se enchendo de água Jesus está na polpa Dormindo com a cabeça Sobre um travesseiro Os discípulos O acordaram Clamando Mestre Não te importas Que morramos? Ele se levantou Repreendeu o vento E disse ao mar Aquieta-se Acalme-se O vento se aquietou E fez-se completa A bonança Então ele olhou Para os discípulos E perguntou Por que vocês estão Com tanto medo? Ainda não tem fé? Aí o texto diz Ele não estava com medo Estava apavorado Eles estavam apavorados E perguntaram uns aos outros Quem é esse Que até o vento E o mar Lhe obedecem? Você pode dar glória a Deus Por isso aqui? E o texto termina dizendo Vamos ler o final comigo Bem alto Vai, bem alto Vai Mais alto Vai Eles Pergunta Teve tempestade? Pergunta Teve medo e pavor? Pergunta Eles acharam que ia morrer? Eles estavam desesperados? Sim ou não? Aí a pergunta Morreu? Chegou do outro lado? Então pega na mão de alguém E diga assim Tu vai chegar meu filho Tu vai chegar Tu vai com medo Mas vai Tu vai apavorado Mas vai Tu vai preocupado Mas vai Levanta a mão Já recebe essa palavra Que é pra alguém Que tá aqui nessa noite Tu vai chegar Aonde Deus quer que você chegue Qualquer lugar Que Deus destinou Pra você chegar Deus te trouxe aqui Mais alto que você pode Grita Grita mais alto Grita mais alto Diga Eu vou chegar Você concorda comigo que eles tem destino? Sim ou não? Olha pra mim aqui Você concorda que quando Jesus Chamou eles pra entrar no barco Deus deu o destino pra eles? Qual é o destino? Vamos lá Qual é o destino? Tem destino ou não tem? Tem destino ou não tem? Tem esse negócio de Ah Pastor Deus mandou eu sair Pra onde? Não sei Sair Amigo Quando Deus te tira de um lugar Pra viver algo novo Ei Deus te dá duas coisas Anota aí se você quiser Destino e propósito Deus nunca manda alguém Sair de uma geografia E entrar em outra Sem dar destino e propósito Pode anotar isso aí Mandar pra quem você quiser Ó Joselene Foi pra você Fofoca forte Essa bobeira Pastor Deus tá mandando eu fazer um negócio É o que Deus tá mandando você fazer? Não Não sei Se você quer um negócio Aonde Deus tá mandando você? Não sei Tá igual Abraão Falou pra eu sair Vai ouvir minha pregação de Abraão aí Que eu preguei esses dias atrás Quando Deus mandou Abraão sair daquela geografia Tinha um propósito pra sair de lá Quem tava aqui ouviu que eu preguei Irmão Toda vez que Deus nos dá uma direção E perceba Que Deus tava aqui Jesus estava aqui com os discípulos E Jesus ia atravessar pra um outro lado Um lugar que eles nunca tinham ido Do outro lado eles iam entrar numa geografia Que eles nunca tinham entrado Pisar num lugar que eles nunca tinham pisado Enfrentar coisas espirituais Que eles nunca tinham experimentado Então perceba que do outro lado Tinha algo Fala algo Deus nunca vai te atravessar pro novo Sem te dar destino e propósito Pegou isso aqui? Então a gente precisa definitivamente hoje focar No principal propósito da nossa vida Qual é o principal propósito da nossa vida? Repete comigo Diga Destino Vamos irmão Fala Destino Qual é o principal propósito pra entrar naquele barco? Chegar do outro lado Tem destino pra chegar irmão Tem lugar pra onde ir Tem solo que tá esperando Eles não tão indo pro léu Pro escuro Vamos ver o que vai dar Eu tô aí agora Eu era macumbeira Agora virei evangélico Vamos ver o que vai dar Não tem essa de vamos ver o que vai dar Eu sei quem tenho crido Eu sei pra onde eu tô indo Eu sei no que eu tô entrando Eu sei com o que eu tô seguindo Tem destino Tem propósito Não tô brincando de ser evangélico Então a gente precisa definir hoje Focar no que é principal Qual é o principal propósito da minha vida? Meu destino Chegar onde Deus quer que eu chegue Concluir a jornada que Deus declarou pra cada um de nós O que que acontece durante O que que acontece no caminho O que acontece no meio Não é tudo Tudo é o destino Tudo é onde eu vou chegar E aí o Espírito Santo tem falado isso comigo Tem muita gente definindo a vida Por um momento ruim Ou por uma fase difícil que tá enfrentando Tem gente olhando pra vida Um momento difícil que tá enfrentando Uma circunstância difícil que tá passando E tá definindo a vida por isso Meu casamento é uma porcaria Minha vida é uma porcaria Meus filhos é uma porcaria O que eu tô vivendo é uma porcaria Esse negócio de ser cliente é uma porcaria E Deus tá dizendo É porque você não chegou aonde Eu quero que você chegue Isso é só parte É só processo É só meio do caminho Sacode quem tá perto de você Diga assim Tu tem destino rapaz Tu tem destino mulher Tu tem destino homem Tudo tá solto no mar Você tem alguém que tá te conduzindo Você tem alguém que tá E o quanto que a gente fica assim Definindo a vida por um momento Você pode tá enfrentando um momento horrível O teu momento não define a tua vida Aleluia Alguém levante a mão e diga Graças a Deus por isso Graças a Deus Um momento não define a minha vida É só um momento Eu tenho destino Eu sei pra onde eu tô indo E aí quando a gente define Um momento como a nossa vida A gente esquece Todo o avanço que a gente já fez Ou todo o avanço que a gente tá fazendo Eu não sei pra quem que é isso aqui Mas aprende uma coisa, irmão À medida que eles se aproximavam do outro lado O vento soprava mais forte Eu vou repetir isso aqui pra alguém Não sei pra quem que é Mas Todo o avanço que você dá Da nova estação na sua vida Você vai encontrar um novo opositor Todo o avanço que Deus Deus nos dá na nossa vida A gente encontra um novo opositor Pode olhar aí Você acha que você tá enfrentando O mesmo opositor de 2008 Não, rapaz Tem coisa nova Tem chifre maior vindo aí Rapaz, pastor Olha, se tiver alguma fofoqueira Pior que a que eu enfrentei Em 2018 Eu tô lascado Mas a diferença O Deus que te livrou lá Vai te livrar agora Você tá mais forte Você tá mais forte Você tá mais crente Você tá mais visionário Você consegue pegar as coisas mais rápido E sabe o que é lindo? A gente não tem opositores A gente tem um opositor A nossa luta é contra carne Não é contra carne nem sangue É contra principados e potestades Quem luta contra nós É o inimigo da nossa jornada Tem nome que chama-se Satanás O diabo odeia teu avanço, meu irmão Deixa eu te falar uma coisa Satanás odeia ver a tua família avançar Odeia ver vocês crescendo Odeia ver vocês melhorando Antigamente era só confusão Agora é uma paz Uma harmonia O inferno fica doido O inferno fica assim Eu vou arrumar uma confusão Aí aparece uma tia do nada Eu vou dar nome Aparecem os parentes do nada Aparecem as pessoas do nada Outra tá apontando ali Outra tá apontando Minha sogra Tempo tempão que eu não via lá na minha casa Pareceu coitada Querida Porque o diabo tem Ele tem horror ao nosso avanço Tudo bem Eu não sou a pessoa maravilhosa Que Deus quer que eu seja Mas eu sou muito melhor Do que eu era Dez anos atrás Tem mais alguém Que pode celebrar isso aqui Diga eu também Pastor Eu também Eu não sou aquela pessoa incrível Que Deus tem pra minha vida Ok Mas eu já avancei muito Já melhorei muito Eu sou um marido muito melhor Ela não é minha esposa Aleluia Sou um pai melhor Né Cada vez a gente tá se tornando Pessoas melhores O diabo odeia o nosso avanço Irmão Pare pra pensar numa coisa Se Satanás Se o diabo foi capaz De enviar uma tempestade Eventos contrários Pra paralisar o avanço Da comitiva de Jesus Imagina o que ele Ele não vai tentar comigo Com você Tá entendendo o que eu tô falando? Satanás em algum momento Achou que poderia Paralisar o avanço Da comitiva de Jesus Church Jesus Church Commitive Tinha um barco escrito Jesus Church Navigator Cara Eu ainda não tô fazendo O curso de inglês do INC Calma Vou lá Mas em algum momento O Satanás Imaginou que ele poderia parar A comitiva de Jesus Irmão Imagina o que ele não tem Preparado pra cada um de nós Olha pra teu irmão Dá um sorrisinho Diga assim Mas em todas essas coisas Somos mais que vencedores Alguém crê nisso? Diga glória a Deus Eu creio Eu sou mais que vencedor Ele não parou Jesus Jesus e não vai parar Os filhos de Deus Alguém dá glória a Deus Por isso aqui Aplausos 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 Jesus está indo na direção Do propósito do Pai Sim ou não? Sim ou não? Os discípulos estão no barco Com Jesus indo em direção A um propósito Sim ou não? E de repente aparece Uma tempestade contra eles Pra tentar derrubar o barco Lá dentro Toda vez que eu estiver Na direção do meu propósito Satanás vai enviar Um vento contrário E é isso mesmo Que você acabou de ouvir Foi Satanás Que enviou aquela tempestade Deus não enviou Aquela tempestade Que Jesus enfrentou Essa tempestade Não foi vontade de Deus E durante anos A gente ficou escravo De uma Por conta de falsa Mensagens Pseudos Evangelhos Pregados aí fora Com um único propósito Diminuir A eficácia Do poder de Deus Pode olhar Irmão Todo o Evangelho de Cristo Glorifica a Cristo Todo o Evangelho Bíblico Faz a gente olhar Pra um Deus poderoso Maravilhoso Digno Grande Poderoso Capaz de qualquer coisa Quem está ouvindo O que eu estou falando? Rapaz Quando você começa A ver Deus diminuído O diabo muito forte A gente Senhor Eu estou aqui Na rua Na chuva Na fazenda Ou numa casinha De saber Não, tem alguma coisa errada O meu Deus Não é assim, irmão Eu creio no Deus Poderoso Que subjugou o inferno A Bíblia diz Que ele colocou O diabo Debaixo dos nossos pés Quem está comigo aqui? Tem mais alguém Comigo aqui? Levante a mão Eu digo Meu Deus é poderoso Não há nome maior Que o nome de Jesus Ao nome de Jesus Se dobra todo o joelho No céu Na terra Debaixo da terra Jesus Jesus é o nome Sobre todo o nome Paulo disse O evangelho Que eu prego Não consiste em palavras De vã e sabedoria Mas o poder De Deus Por isso que eu digo Que a tempestade Não foi enviada Por Deus A tempestade Não foi vontade De Deus O vento contrário Que quase paralisou Os discípulos Daquele barco Não foi Deus tentando ensinar Nada para os discípulos Sabe por quê? Porque foi Jesus Quem disse isso É pastor? É Olha o que Jesus disse Em Mateus capítulo 12 Versículo 25 Jesus conhecendo O pensamento Dos membros Da Lagoinha Niterói Disse-lhes Todo o reino Dividido contra si mesmo Será arruinado Ó E toda cidade Ou casa Dividida contra si mesmo Não subsistirá Para aqui Para nesse texto aqui Que o Espírito Santo Acabou de mandar Eu falar um negócio Você quer ter prosperidade Você quer crescer Dentro da tua casa? Você quer ver tua casa Avançar e crescer Não tem capeta Que vai parar Comece a concordar Com teu marido Com a tua esposa Não há como avançar Se não houver concordância Jesus está ensinando Reino dividido Não prospera Mas pastor Como é que eu posso concordar? Tem hora que ele fala As coisas Senta Conversa Tenta entender Fala Me explica melhor Que eu não estou entendendo Eu estou com vontade De te matar Mas eu te dou Para tempo Vai Explica Estou com vontade De ligar para a polícia Para o pastor Ligar para todo mundo Mas vou te dar uns minutos Explica O que eu quero entender Porque a própria Jesus está dizendo Reino dividido Não subsiste Está aqui Eu não faço nada Se a Mariana Não estiver concordando Comigo Ela não faz nada Se eu não estiver Concordando com ela Lá em casa Tudo tem que ver Concordância Nem que eu espere Vocês não sabem Talvez eu nunca contei aqui Mas para voltar para Niterói Eu esperei dois anos Porque ela falava assim Amor eu sei que a gente tem que ir Mas eu não concordo Seja agora Eu falei Tá bom A hora que você entender Eu volto contigo Dois anos depois Ela falou assim Pelo amor de Deus Vamos embora Eu falei Vamos Olha o que aconteceu Você está aqui Aonde a concordância Prospera Avança Não compre nada Na sua casa Se seu marido Se sua esposa Não estiver concordando Eu vejo glória a Deus Eu vejo aleluia A gente chorando Ai meu Deus Obrigado Amanhã ele vai fazer Uma besteira Compre ainda não Calma Conversa Gente Eu estou lendo Bíblia Não estou dando a minha opinião Isso aqui não é curso De opinião Bíblia Tá Vamos concordar Mas agora ainda não Então agora ainda não Pastor como é que eu vou fazer Para essa pessoa concordar Tu vai orar Tu entra no quarto Tranca a porta E fala assim Senhor do céu O senhor está vendo Que ela não está concordando Concordar de birra Isso é mimada senhor Eu conheço Isso é menina É mimada O senhor me deu um mil Vai lá e toca no coração dela Irmão a Bíblia diz Que Deus inclina o coração De um rei Você acha que Deus Não pode inclinar o coração Do teu cônjuge Você deveria ofertar No altar Me agradecer Por essa palavra agora Mas tudo bem Um dia você paga Um já está para mim Então está aqui Jesus está ensinando Todo reino dividido Contra si mesmo Será arruinado Toda cidade ou casa Dividida contra si mesma Não subsistirá Jesus está falando Se Satanás expulsa Satanás Está dividido contra si mesmo Como então Não subsistirá seu reino Está na Bíblia Versículo 27 E se eu expulso demônios Por Beuzebú Por quem os expulsam Os filhos de vocês Por isso Eles mesmos serão juízes Sobre vocês Versículo 28 Mas se é pelo Espírito de Deus Que eu expulso demônios Então chegou a vocês O reino de Deus Ô glória Pode aplaudir o senhor Por essa palavra Então a lógica é simples Se é Deus Que enviou Aquela tempestade E foi Jesus Que repreendeu Jesus estaria repreendendo quem? Olha lá Você não quer falar Porque você está até com temor Ai meu Deus Se é Deus Que enviou a tempestade E Jesus está repreendendo ela Jesus está repreendendo quem? Está repreendendo quem? Isso pode acontecer? Ele mesmo disse que não pode Reino dividido não prospera Então aqui está a base Para você ter certeza Que aquela tempestade Não vem de Deus Quem está ouvindo O que eu estou pregando aqui? E o tanto de tempestade Que você está aceitando Com medo de ser Deus Querem te ensinar alguma coisa E Deus está dizendo Tu vai voltar para casa E vai repreender esses espíritos Que estão lá na tua casa Lá no teu trabalho Lá nos teus negócios Levante a mão e recebe essa palavra Deus está te dando Eu te dei autoridade Para pisar serpentes e escorpiões Eu te dei autoridade Para pisar nos demônios Para expulsar demônios Recebe essa palavra A autoridade de Deus Sobre cada um de nós aqui Pastor então O que era aquela tempestade? Você vai entender A tempestade que Jesus enfrentou Não tinha nada a ver Com o que eles estavam vivendo Mas tinha a ver Com o que eles iam viver Lá do outro lado Lá do outro lado Tem alguma coisa Que está dizendo assim Eu tenho que parar eles agora Eu preciso parar eles lá No meio do caminho Porque se eles pisarem aqui O novo chega Ah meu Deus Você não está entendendo O que eu estou pregando Pastor estou inventando Um vento contrário Estou inventando Uma tempestade É porque lá do outro lado Para onde Deus está te levando O mundo espiritual Já sabe que quando você Chega lá Quando você pisar Quando levanta dessa cadeira E pega essa palavra Deus está dizendo Quando você pisar No lugar que eu quero te colocar O mundo espiritual Vai ser abalado E transformado Então a lógica é simples O que Jesus está enfrentando Com os discípulos Não tem a ver com o que eles estão vivendo Ou tem a ver com o que eles vão viver Foi uma afronta a vida do outro lado Tamanha a opressão espiritual Que gadara a cidade onde Jesus ia Estava vivendo Agora escute o que Deus mandou dizer Para alguém aqui Quantos de nós estamos enfraquecidos Porque pensamos que somos culpados Pelas lutas e guerras Que estamos enfrentando Deve ser aqui não Deve ser pela internet Tem gente que está assim Não consigo nem orar Porque o que eu fiz Senhor Para passar por isso Que culpa tenho eu Por tudo que eu estou Meu Deus do céu Senhor A gente fica igual maluco A gente perde a coragem A gente perde a ousadia A gente perde a intrepidez A gente vai ficando enfraquecido Tentando encontrar a culpa Dentro da gente O que eu fiz de errado O que eu fiz de errado Quantos de nós estamos sem força Para se levantar diante Dos ventos contrários Porque pensamos que Deus Está resistindo ao nosso avanço Senhor você não quer que eu vá Senhor você não quer que eu entre ali Senhor você não quer que eu chegue Nesse lugar O Senhor está resistindo ao meu avanço E Deus está dizendo Não Pelo contrário Eu estou no barco contigo Sou eu que estou te levando até lá Levanta a mão e recebe essa palavra Sou eu que estou te levando É direção minha Eu estou contigo Não se espante Não tenha medo Coragem Eu estou contigo E Deus trouxe você hoje aqui Para te dizer Olha Não se intimide Diante dos ventos contrários Não se distraia Diante das tempestades Não se culpe Pelas guerras Que você tem passado Não deixe as mentiras Do inferno Minarem as tuas forças Sabe por quê? Toda tempestade Ou vento contrário Na maioria das vezes É um prenúncio De que você está Exatamente Na direção Do teu propósito Pega na mão de alguém Diga Você está na direção certa Pega Por favor Profetiza isso Vai Levanta a cabeça Dá um sorriso Diga Eu estou na direção certa Agora eu estou entendendo O capeta não me para Nem a pau É agora que eu vou para cima É agora que eu vou com tudo Eu estou na direção certa Rapaz É por isso que está vindo Igual um louco Tentando me parar Porque se eu chegar Do outro lado Só que a gente esquece disso A gente esquece que Jesus Não veio para nos dar Uma travessia confortável Jesus veio Para nos garantir vida Apesar do desconforto Da travessia Eu vou falar Eu vou falar igual Ele Repita ou passo Olha só Quem estava no barco Morreu? Chegou do outro lado Vivo? Então guarda isso Olha Jesus não veio Para nos dar Travessias confortáveis É verdade Desconforto Faz a gente crescer O que Jesus veio então Pastor? Ele veio para nos garantir vida Ele disse Eu vim para que vocês tenham Vida Apesar dos desconfortos Da travessia É desconfortável mesmo Só quem passa Por processos E guerras E lutas Sabe o desconforto que é Ele levantou Um forte vendaval As ondas Se lançavam sobre o barco Marcos capítulo 437 De forma que esse Foi se enchendo de água E os discípulos O acordaram Clamando Mestre Você não se importa Que a gente morra? Agora pessoal Para para pensar comigo Por que aqueles homens Estavam no barco? Pastor? Aqueles homens Estavam no barco Porque teologicamente Eu tenho como provar Para o senhor Jesus queria dar um susto Neles Era um susto profético Não, não Eles estavam ali Porque Jesus queria Dar uma lição a eles Não, não Eles estavam ali Porque Jesus queria Pensa num povo orgulhoso Eles estavam tudo Metidos Se achando Eu sou 12 Marcos já foi 12 Marcos já foi 12 Está rindo Mas já foi 12 Eu sou 12 Eu sou do time de Jesus De Nazaré Do ministry Church Jesus Então Pastor Eu tenho certeza Que Jesus levou eles Para o barco E falou assim Vou botar esses caras No lugar deles Eu vou Eu vou baixar a bola deles Não pastor Na verdade Jesus queria matar Todo mundo E começar de novo Errou Sim ou não Ó sim Você vê como é Que vocês são Tudo doido Irmão É lógico Que não Os discípulos Estavam no barco Porque eles tinham Um E um Duas palavras Vai Porque eles tinham Um Fala Grita Só a irmã Que falou assim Não está brincando Então é tão simples Que a gente Se distrai fácil Das coisas Deus não está Simplesmente Te livrando Do problema Deus está te levando Para o propósito Quem pode levantar a mão E dizer Eu recebo essa palavra Levanta a mão Para o céu E ora comigo Diga assim Eu creio Que Deus não quer Simplesmente Me livrar Dos problemas Diga Deus quer me levar Ao propósito Quem crê Diga glória a Deus Mais alto que você Pode E aí no meio disso A gente aprende Uma coisa Guarda isso aqui Para você nunca mais Esquecer Ó Satanás Eu não sei como é Que vocês chamam O diabo Vocês chamam o diabo De que? Diabo Capeta Coisa ruim Tem gente que tem medo Fala assim Coisa ruim Não gosta nem de falar Esses nomes Coisa ruim Na casa é só Cada um tem um nome Satanás Preste bem atenção Guarda isso aqui Para você nunca mais esquecer Satanás Jamais Tentaria Te parar Se ele não tivesse Certeza De que você está Na direção Certa Tem alguém que está Entendendo Que eu estou Pregando aqui Tem coragem De falar Para quem está Perto de você É por isso Que ele está Te irritando Que ele sabe Que você está Na direção certa É por isso Que tanta fofoca Tanta calúnia Tanta confusão Tanto Por que? Que você está Na direção certa Rapaz Você está Na direção certa Minha irmã Quem está Comigo aqui Diga Eu creio Então só Se você Não tivesse Na direção certa Ele ainda ia te ajudar A errar o caminho Olha o silêncio Da morte Mas como ele sabe Que você está Na direção certa Ele vai fazer De tudo Mas enquanto Jesus estiver No teu barco Tua vida não afunda Quem está comigo? Enquanto Jesus For presença certa Na tua casa Levante a mão E recebe Tua família Nunca vai ser Destruída Enquanto Jesus For a pessoa Mais importante Da tua jornada Não tem Vento contrário Que impeça Ao continuar A caminhada Que você está Fazendo Diga agora Deus por isso Então você quer ver Uma dica Do teu pastor Para você? Pode se preparar Fisicamente Porque tem guerra Que vem até no corpo Rapaz Tem guerra Que a gente fala assim Rapaz Eu estou até cansado Inclusive falando nisso Eu queria abrir um parêntese Não é porque Doutor Cristiano É indróquilo Como é que fala? Porque tem coisa Que você está sentindo Que não é capeta não Um remedinho resolve Não é Cristiano? Tem coisa Às vezes a pessoa Está assim Pastor Estou sem energia Estou tão fraco Às vezes um negocinho Uma coisinha Mariana está falando Fazer os exames Realmente O mundo espiritual Cança o nosso corpo Sim ou não? Mas tem coisa Que a gente está É coisa de saúde Pastor Venâncio Está aí um garotão Fininho Travado Todo saudável Né? Poucas vezes Eu vejo a Venâncio Reclamando Ai, estou triste Ai, estou doente Ai, está se cuidando Né? Ele se inspira E quem? Em mim Não é, Venâncio? Todos os sentidos Deixa eu te dar um conselho Muito interessante Passe atenção Se prepare emocionalmente Espiritualmente E fisicamente Por quê? Porque quando você estiver Na direção do teu propósito O vento vai começar a soprar É impossível Alguém que está na direção Do propósito de Deus De não enfrentar Vento contrário Impossível Ai, pastor Eu não aguento Esse negócio de vento contrário Eu não tenho coisa de saúde Eu nem tenho saúde Para isso Então, meu amigo Pega as coisas E ó Vorta Porque se tu estiver Indo na direção Do teu propósito Prepara para vento contrário E aí você tem que estar pronto Para dizer assim Capeta Vem quente Que eu estou fervo A Bíblia diz que Quanto mais o barco Se aproximava da terra Mais o vento Soprava forte Quem está comigo aqui? Vou repetir Quanto mais o barco Se aproximava De Gadara Mais o vento Soprava forte Vou repetir Quanto mais o vento Soprava Chegava perto da terra Mais o vento Soprava Vou repetir Quanto mais perto Do destino Mais forte Era o vento contrário Pega tua mão Fala para teu vizinho Assim Meu irmão Fica firme Se está soprando Pastor Que confusão Você está mais perto Diga bem alto Eu estou mais perto Diga Satanás Você não me parou E eu estou mais perto Diga bem forte Diga assim Tu não vai me parar E eu estou cada vez mais perto Tu não vai me impedir De alcançar o destino E o propósito de Deus Para a minha vida Eu estou cada vez mais perto Não tem artimanha Não tem estratégia Não tem falácia Não tem conversinha Nada vai me parar De alcançar o propósito Destino Que Deus tem Para a minha vida Eu vou cumprir Cada um deles Por isso que Deus me trouxe Hoje aqui Para dizer para alguém Olha Nem toda tempestade É sinal de que você está Na direção contrária A vontade de Deus Não Pastor Eu acho que isso aí É porque está em pecado Eu conheço a história deles Isso é pecado Não Nem toda tempestade E vento contrário É sinal de pecado Ou é sinal de reprovação De Deus Quem está comigo aqui? Diga comigo Tempestades Não são sinônimos De reprovação de Deus Você quer uma coisa? Se fosse assim irmão Todos os apóstolos Seriam reprovados por Deus É ou não é? Todos Não é Pedro? Os caras morreram de um jeito Que você fala assim Impossível ter glória nessa morte Os caras foram perseguidos Muitos rejeitados Maltratados E foram evangelizar Eu lembro daquela viagem de Paulo Quando o barco quebrou Mas ninguém se feriu Paulo disse assim Olha Paulo disse Deus me acordou Olha o que Paulo falou Deus me deu uma visão Falou para todo mundo do barco Deus falou comigo Que a gente vai chegar O barco vai ser quebrado Mas ninguém vai morrer Eu não sei para quem Que é essa palavra Meu amigo Ainda que teu barco quebre Você não vai morrer Ainda que tire alguma coisa de você Deus está dizendo De você o diabo não toca Em você Satanás não toca Pega essa palavra Em você Na tua família Na tua casa O diabo não toca Ainda que tirem as coisas de você Não toca em você Deus te guarda Deus te blinda Deus te protege Diga eu creio Receba essa palavra Aplauda o Senhor Por isso aí No seu lugar Se você recebe Os homens de Deus Na Bíblia Enfrentaram tempestade Provações Prisões Ações Conflitos Todos eles Cumprindo O propósito De Deus Aí Deus tem falado Umas coisas comigo Interessantes E aí a gente consegue Ter clareza Quando algumas coisas Acontecem Irmão Guarde isso no teu coração Muitas das vezes A única certeza De que você está No caminho certo Serão exatamente Os ventos contrários Você já andou Numa cidade assim Pela primeira vez Que você guardou Um ponto de referência Quem está comigo aqui? Já conhece Ponto de referência Sabe? Tem uma bandeira Só olhava a bandeira Que a gente não se perde Deixa eu te falar uma coisa Para você Na maioria das vezes Os ventos contrários Serão o ponto de referência Ei Eu vou pregar Para quem está aqui Que vocês não estão animados Só para quem está aqui Essa palavra Pega aqui Prepara Deus vai te dar Um ponto de referência Vento contrário Vento contrário Não vai ser Para você um susto Vai ser um ponto de referência Eu estou no lugar certo Na hora certa Fazendo a coisa certa É agora que o capeta Vai ver quem é Deus Na minha vida Levanta Pega essa palavra Recebe esse rema de Deus Para a tua vida aí Ponto de referência A maioria das vezes Essa vai ser a única certeza Que eu estou no caminho certo Vento contrário Agora para para pensar comigo Quem chamou eles Para ir para o outro lado Vamos lá Quem chamou Quem falou Eles estão debaixo da palavra de quem Mas que boca murcha Me deu do céu Estou pregando desde de manhã Vocês já estão cansados de ouvir Eu vou repetir Quem chamou eles Para ir para o outro lado Quem falou Está debaixo da palavra de quem Jesus disse Passemos para o outro lado Guarda isso aqui Nunca mais esquece O que faz diferença Na nossa jornada Não é a direção que eu tomo Mas é a voz que eu sigo Pode ser para qualquer lugar Eu tenho uma voz Que me deu uma direção Eu tenho uma palavra Que me deu uma direção Não interessa para onde eu estou indo Interessa quem me chamou E vai de maquininha Não aguenta essas maquininhas Estou ficando com raiva já Vocês gostam né Está mandando para a Joselene Olha a Joselene Hoje ele estava nervoso A coisa mais linda Quando ele fica assim O que vai fazer diferença Na nossa jornada então Não é a direção que eu tomo Eu posso ir para qualquer lugar Desde que o lugar Que Deus me chamou Ele diga assim Eu estou te enviando Eu estou ali te colocando Quem vai com você sou eu Ai meu Deus Alguém pega essa palavra Tem coragem de falar para alguém Confia na voz que te chamou Fala para ele Confia na voz que te chamou Meu filho Diga para ela assim Olha descansa na voz Se te convidou para entrar E ir para o outro lado Tem um propósito absurdo Te esperando do outro lado O inferno não quer Que você chegue do outro lado O diabo não quer Que você complete A sua jornada Porque ele sabe Que do outro lado Deus tem coisa grande Para fazer O tecladista pode vir já Salmo 29 versículo 3 Diz que a voz do Senhor Ressoa sobre as águas O Deus da glória atroveja O Senhor atroveja Sobre as muitas águas A voz do Senhor é poderosa A voz do Senhor é majestosa A voz do Senhor quebra os cedros O Senhor despedaça os cedros do Líbano Ele faz o Líbano saltar como um bezerro E o Sirion como um novilho selvagem A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes A voz do Senhor faz tremer o deserto Agora eu gosto desse Salmo 46 versículo 6 Nações se agitam Reinos se abalam Ele ergue a voz E a terra derrete Acabou Se ele abrir a boca Já era meu filho Todo joelho se dobrará Toda língua confessará Homens mais poderosos da terra Tem que reconhecer Que não há poder maior Que o nome de Jesus O Senhor dos exércitos Está conosco O salmista disse Levante a sua mão para o céu Diga comigo e diga O Senhor dos exércitos Versículo 7 vai Diga O Senhor dos exércitos Está conosco O Deus de Jacó É a nossa torre segura Aleluia É por isso que meu irmão Minha irmã Preste bem atenção A presença de Deus No meio de uma tempestade Traz paz A ausência de Deus No meio de uma calmaria É perturbador Não existe nada mais perturbador Que a ausência de Deus Você pode ter dinheiro Você pode ter status Você pode ter a conta Do banco cheia Falta alguma coisa Que falta de paz é essa? Porque Deus não está lá Você pode estar em um palácio Sem Deus É perturbador Uma casa maravilhosa Dos teus sonhos Sozinho Sem Deus É perturbador Mas acredite no que eu estou te falando A presença de Deus No meio de uma maior tempestade Traz paz Ainda que eu ande pelo vale Da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo Pastor, não vou fazer isso Porque eu não estou sentindo paz Eu não vou seguir essa direção Porque eu estou percebendo Que tem muita coisa contrária Vindo e acontecendo Amigo, se existe um propósito maior De Deus para a tua vida Do outro lado Não saia daqui com dúvidas Se existe um propósito Se Deus tem um destino E um propósito Para onde Ele está te levando Meu irmão Pode se preparar Que você vai ver Tudo quanto é força contrária Vindo da tua direção Pastor, é? É Quem está comigo aqui Está entendendo? É por isso que você pode dizer Posso clamar Eu acredito que eu não vou naufragar Eu acredito que eu não vou naufragar Descansar Descansar Nas ondas de um bravo mar Se eu não vou naufragar Ele me ouve Nasce Se eu não vou naufragar A história continua A Bíblia diz que Jesus repreende o mar Aquieta tempestade Repreende o mar E o texto diz Eles ficaram assustados Que é esse que até o vento E o mar lhe obedece Ali meio Sem entender o que está acontecendo Eles recebem uma chamada De Jesus Eu disse Por que vocês estão com medo? Se eu fosse discípulo de Jesus Eu não entrava Eu ia sair rapidinho Do ministério dele Tem mais alguém Que ia sair rapidinho Porque eu ia falar assim Imagina Por que a gente estava com medo Nós vamos morrer aqui E você está dormindo Nós estamos aqui morrendo Jogando água Para fora do barco E tu está dormindo E a Bíblia diz Que ele estava dormindo No travesseiro Muito bom o senhor Jesus Estava bom o travesseiro O senhor Gente Não faz o menor sentido A pergunta de Jesus Mas então Por que Jesus repreendeu discípulos? Por que Jesus questionou A fé pequena deles? Mas por que ele entende isso? Jesus está aguçando A fé deles Jesus está esticando A fé deles Porque o que eles vão enfrentar Do outro lado Eles nunca viveram antes Quem está comigo aqui? Você não vai entender Por que as vezes Pastor parece que Deus Está me esticando Parece que Deus Faz as coisas As perguntas para mim Não estou entendendo E Deus está dizendo É porque você não tem noção Do que eu vou fazer Do outro lado O que eu vou fazer Do outro lado Você nunca viu Teus olhos nunca viram Teus ouvidos nunca ouviram Eu vou fazer coisas maiores Levanta a mão E receba essa palavra O que eu estou para fazer Na tua vida Nos próximos meses Você nunca viu Você nunca experimentou Fica tranquilo Eu sei o que eu estou fazendo Eu estou cuidando de você Eu estou esticando A tua fé Eu estou esticando A tua fé Você não entende Mas a minha palavra Diz que aquele Que crê em mim Fará as obras Que eu fiz E coisas maiores Do que essa Prepara Porque eu vou fazer Contigo É coisa maior Obras maiores Coisas maiores Eu quero declarar isso Para alguém que está aqui Vem aí uma temporada De coisas maiores Vem aí uma estação De coisas que você Nunca viveu Até hoje Levanta e recebe Essa palavra O texto diz que A tempestade se aquietou Eles chegaram Do outro lado Quando Jesus desembarcou Marcos capítulo 5 Um homem Quando eles saíram do barco Diz o texto Que um homem Com o espírito imundo Veio dos sepulcros Ao seu encontro Irmão Foi só Jesus pisar Naquela geografia Pega isso aqui Foi Jesus botar os pés Ungidos Consagrado dele O Espírito do Senhor Está sobre mim Ele me ungiu Para pregar as boas novas Aos quebrantados Quem está comigo aqui Dá liberdade aos cativos Quem está ouvindo O que eu estou pregando Isaías 61 Jesus diz O Espírito do Senhor Está sobre mim Quando Jesus pisou Em Gadara Naquela região Naquela geografia Só de ele pisar Ele diz que um homem Com o espírito imundo Veio dos sepulcros Ao seu redor Ao seu encontro Esse homem Vivia nos sepulcros E ninguém conseguia Prendê-lo Nem com corrente Está escrito Pois muitas vezes Ele haviam sido acorrentados Os pés e as mãos Mas ele arrebentava As correntes E quebrava os ferros Com os seus pés Ninguém era Suficientemente forte Para dominá-lo Noite e dia Ele andava gritando E se cortando Com pedras Entre os sepulcros E nas colinas Deixa eu abrir um parêntese Aqui Para pais Que tem filhos Que estão se cortando E você está pensando Ah isso é coisa de modinha Daqui a pouco acaba Não é modinha não Isso é espiritual Eu repreendo Esse espírito Na tua casa Na tua família No meio dos teus filhos Receba essa palavra Todo espírito De morte Espírito que vem Dos sepulcros Para fazer com que Essas crianças Se cortem Entre depressão Com a autoridade Que nos foi dada No nome de Jesus Eu repreendo Dos nossos lares Eu repreendo Nas nossas casas Vem com a tua paz Dentro da nossa casa Deus em nome de Jesus Liberta os nossos filhos Senhor Dia e de noite A Bíblia diz Que ele se cortava Mas eu quero Que você saia daqui Com essa unção E com essa autoridade Na tua vida hoje Um espírito Que dominava um homem Que ninguém conseguia controlar Nem correntes Nem cordas Diz a Bíblia De noite e de dia Aquele homem se cortava Gritava Ninguém conseguia parar ele Ninguém conseguia amarrar ele Quando esse espírito Viu Jesus de longe Correu E se prostrou Diante dele Ao nome de Jesus Se dobra Todo joelho No céu e na terra Todo joelho Se dobrará Toda língua Reconhecerá Que ele é o Senhor Se dobrou Aos pés de Jesus E gritou Em alta voz Que queres comigo Jesus Filho de Deus Altíssimo Rogo-te Por Deus Que não me atormentes Versículo 8 Pois Jesus Já tinha dito Sai desse homem Espírito do mundo Então Jesus Perguntou Qual é o seu nome? Meu nome é Legião Ele respondeu Porque somos muitos Agora olha o que O espírito maligno Implorava E ele implorava A Jesus Com insistência Que não Os mandassem Sair Daquela região Você não está entendendo Eu vou te dizer Por que Jesus Foi para Gadara Tu nunca mais esquece Você está entendendo Você está achando Que Jesus está indo Para um lugar qualquer Para pregar As boas novas Jesus está indo Para um lugar Para libertar Uma região Gadara era uma das Dez cidades De um De um Conglomerado De confederações E cidades Que era conhecido Como Decapolis Dez cidades Escute isso Agora a gente vai entender Por que Jesus Está interessado Em chegar lá Por que Jesus Está interessado Em nos dar destino E propósito Essa região Dos gadarenos Você sabe Quem são os gadarenos? São os remanescentes E sobreviventes Dos antigos Gergazeus Que eram Dos gigantes Anaquís E refaíns Por isso Na minha versão Que eu li Está dizendo Que Jesus chegou Em Ger No lugar Dos gerazenos E não dos gadarenos Havia um propósito Daquela viagem Eu vou te falar Quem era o gerazenos Os gerazenos Eles eram descendentes De cão Filho de Noé Lembre que eu preguei Algumas semanas atrás Que a Bíblia diz Que Noé amaldiçoou Seu neto Canaã Cão Da descendência De cão Nasceu Seu neto Canaã Conforme a Bíblia diz Conforme a Bíblia diz Que Noé Amaldiçoou Canaã E a Bíblia diz Que Noé disse assim Seja malditos Todos os seus Descendentes Lá está Indo Jesus Chamando os discípulos Para entrar no barco Oh meu Deus E está dizendo E através da tua vida Lugares Lugares Territórios E geografias Serão Redimidas Jesus Jesus está dizendo Para os teus discípulos Vamos É hora de libertar Aquele território Para sempre Levante a sua mão Que eu vou profetizar Mais uma vez Os próximos meses Deus vai te colocar Em lugares Que através Da tua vida Ele vai Redimir Geografias E territórios Que estavam Há anos Escravizados Pelo inferno Recebe essa palavra Deus vai te colocar Em ambientes De depressão Ambiente de morte Ambiente de culpa Ambiente de condenação Gente que vivia Debaixo de maldição Hereditária E Deus está dizendo Jesus vai chegar lá Através de você É por isso Que o diabo É por isso Que o espírito imune Está dizendo Não tira a gente Dessa região Não Ele não está nem Preocupado com o corpo Do cara Ele está dizendo Deixa a gente Nessa região Jesus está dizendo Acabou a festa Hoje Hoje vai acabar A tua festa Essa semana Vai acabar a festa De muito demônio Eu vou repetir Essa é uma semana De libertação Para muita família Para muita gente Na tua casa Para muitos amigos Teus Deus vai te usar Nos próximos dias Para retomar E redimir Territórios Ei A Lagoinha Não está aqui Para abrir igreja A Lagoinha Está aqui Para tomar Uma cidade De volta Não se distraia A Lagoinha Não se distraia Jesus não nos deu A pena Pessoas Deus está nos dando Territórios Territórios Que eram Possuídos E controlados Por demônios Você vai ver Só de você pisar A Bíblia diz que Jesus pisou Os demônios se prostaram Só de você entrar Em alguns lugares A enfermidade vai embora A depressão vai embora A opressão vai embora Prepara-se Você não vai precisar Nem abrir a boca Você vai ver pessoas Sendo libertas Deus não nos chamou Apenas para libertar pessoas Deus nos chamou Para redimir Domínios E territórios Que durante décadas E séculos Foram controlados Por espíritos malignos Já viu gente que diz assim Meu avô morreu disso Meu pai morreu disso Tu não vai morrer disso Ninguém da tua família Mais vai morrer disso Recebe essa palavra Pastor parece que é um karma Que vinha das gerações passadas Minha família era Toda maldição foi quebrada Em você Em nome de Jesus Diga eu sou livre Minha família é livre O meu futuro é livre Em nome de Jesus Nós somos livres De toda maldição Nós não estamos aqui Apenas para salvar pessoas Nós estamos aqui Para retomar e redimir cidades É por isso que Onde Jesus chegava Ele diz assim É chegado O reino De Deus Jesus subiu o nível Da conversa Quando Jesus dizia isso O nível subia Os espíritos imundos Já começavam E o homem O homem chegou Quem tem autoridade Chegou Tem Quando Jesus entrou Na sua vida Discuta isso meu amigo Ainda que você não sinta isso Nossa guerra É muito sentimental Nesses últimos anos Ainda que você Minha amiga Não sinta isso Mas quando Jesus Entrou na sua vida Ele retomou Um território Antes Ele não era Você não era Habitação dele Mas agora Você é morada dele Ele retomou Um território Aquela vida é minha Antes nós éramos Escravos do pecado Agora nós somos Transbordantes Da graça de Deus É isso que Paulo fala Paulo diz em Romanos Capítulo 6 Romanos capítulo 6 Versículo 11 Paulo diz assim Da mesma forma Considere-se Mórtico Pecado Mas vivos Para Deus Em Cristo Ele diz assim Portanto não permitam Que o pecado Continue dominando O corpo mortal De vocês Fazendo que obedeçam Seus desejos Versículo 13 Não ofereçam Os membros Do corpo de vocês Ao pecado Como instrumento De injustiça Antes ofereçam-se A Deus Como quem voltou Da morte Para a vida E ofereçam Os membros Do corpo de vocês A Ele Como instrumento De injustiça Pois o pecado Não os dominará mais Porque vocês Não estão Debaixo da lei Mas debaixo Da graça Você vai pisar E a grana de Deus É pisar Você vai chegar E o mundo espiritual Vai ser abalado E transformado Quem está recebendo Essa palavra Eu creio Você vai entrar Em ambientes Carregados De depressão Dor Medo Dúvida Doença E o poder De Deus Vai entrar Com você Em todas as pessoas Que estão a sua volta Elas vão sentir Tem alguma coisa Diferente aqui Alguém chegou Diferente aqui O que chegou Foi Jesus Foi Jesus Que chegou É Jesus Que entrou Ele entrou No hospital Ele entrou Na casa Ele entrou No quarto escuro Ele está Comigo Eu lembro Quando uma vez Uma pessoa Falou comigo Assim Pastor Cuidado Tem lugares Que a gente Não pode ir Não Porque Complicado Assim Sabe A gente tem que ir Quando tiver muito ungido O que é muito ungido Só para saber Porque se eu pedir Para apagar Todas as luzes Da igreja E eu ligar Aqui a luzinha Do meu celular Todo mundo Vai ver a luzinha Do meu celular Se eu pedir Para ele apagar Aqui Todo mundo vai ver Quer uma coisa Apaga todas as luzes Aqui do palco Para mim Todo mundo está vendo A luz do meu celular É ou não é? Está todo mundo Vendo a luz do meu celular? Sim ou não? Quer ver? Acende mais uma aí Venâncio Mais uma Vai Eu não estou vendo As trevas brigarem Com a gente Onde a luz acende Meu amigo As trevas vão embora A luz resplandece Na treva Ei Quem está ouvindo O que eu estou falando Aqui? A luz resplandece Nas trevas E aonde tem luz As trevas vão embora Ei Alguém está entendendo O que eu estou pregando aqui? Aonde abundou o pecado Superabundou A graça de Deus Oh Cende a luz aí Eu nunca vi luz Brigar com treva Aonde a luz chega As trevas vão embora Aonde a luz chega As trevas vão embora Eu declaro a partir de hoje Aonde você chegar A tristeza vai embora A depressão vai embora O medo vai embora O pavor vai embora Por quê? A luz chegou Vós sois sal da terra E luz do mundo Quando viu Jesus de leões Correu-se e prostrou Principados e potestades Se curvam Eles reconhecem Deixa eu dizer uma coisa Para você que está aqui hoje Mentira A última palavra da tua vida Não vem do diabo A última palavra da tua vida Vem do céu Pode ficar tranquilo Declare comigo Levante a sua mão Para o céu bem alto Repete comigo Diga assim Em nome de Jesus Eu estou entrando Numa nova estação Vamos igreja Fala com fé Diga que eu estou entrando Numa nova estação Uma estação de milagre e poder Diga Eu me recuso a recuar Diante das afrontas E tempestades Que venham contra a minha vida Diga Contra a minha família Diga bem alto E eu viverei Uma vida abundante Poderosa aqui na terra Para a glória de Deus Só quem crer Dá um barulho aí Faz alguma coisa Aleluia Tá, pastor Em nome de Jesus Como é que termina esta história? Quem quer que eu termine? Diga bem Achei que vocês estavam gostando Terminarei Terminarei Não, vou ter que terminar Toda história começa e termina Tá, pastor Eu quero saber o final Vamos para o final O final é o seguinte O homem foi liberto por Jesus Lógico O poder do nome de Jesus Liberta qualquer um Não importa como você chegou aqui hoje Jesus pode libertar qualquer um Pai Se você tem noção De como é que eu cheguei aqui Jesus pode libertar qualquer um Pai Se você tem noção Como é que eu entrei nesse lugar Jesus pode libertar qualquer um Um homem que Correntes Ninguém controlava Foi liberto Sem Jesus tocar nele Só de pisar no lugar Fato é que o homem foi liberto Quem pode dar glória a Deus por isso? O texto continua e diz assim Marcos capítulo 5 Versículo 18 Jesus libertou um homem E agora ele está indo embora Pedro Normal Porque o que ia acontecer Do outro lado Agora você vai entender O propósito das coisas Na verdade Jesus não queria chegar Só do outro lado O texto diz que Quando Jesus está entrando Num barco Um homem que for Indemoniado Está dizendo Suplicando para ele Deixa eu te seguir Antes um demoniado Agora um seguidor de Jesus Deixa eu ir contigo Eu vou largar tudo Eu quero andar contigo Eu quero ser do Ministério de Jesus .com.br Deixa eu ser do Ministério de Vídeo Que grava tudo Eu quero filmar Deixa eu andar contigo O fato é que O que ele está pedindo Para Jesus é honesto Sim ou não? Sim ou não? É honesto Várias pessoas foram curadas E seguiram Jesus Mas Jesus tem muito mais Coisa para fazer lá E aí quando Jesus Estava entrando no barco O homem está insistindo com ele Deixa eu ir contigo Aí Jesus olha para ele E diz assim Jesus não permitiu E disse Vai para casa Vai para sua família Jesus estava dizendo para ele Prepara que eu vou começar Algo poderoso Através da tua família Pega, pega, pega Tem gente que não acredita Na tua família Mas Jesus está dizendo Tu era um gadareno Mas você vai ver O que eu vou fazer Dentro da tua casa O que eu vou começar Vai ser dentro da tua família Pega na mão de alguém E diga assim O mundo vai ter que ver O que Deus vai fazer No teu casamento Nos teus filhos Através da tua família Alguém recebe essa palavra aqui? Jesus está dizendo Vai para casa Conta para tua família O que é que eu fiz Diz para eles Fala como a misericórdia De Deus te alcançou Então aquele homem se foi Pega agora Isso é só para quem creu O homem foi De endemoniado A evangelista Você vai entender Por que às vezes Você vive Umas loucuras Porque Deus está dizendo Assim, calma Porque do outro lado Eu vou libertar um povo Eu vou redimir uma terra E vou levantar um evangelista Então o homem se foi E começou a anunciar Aonde? 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 O que é Decapolis? Dez cidades O que Jesus fez em uma? A unção que está sobre ele É dez vezes maior agora Pega, 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 pega Pega na mão de alguém E diga assim Eu declaro Vem vir uma unção Dez vezes maior Sobre a tua vida aí Prepara 2023 Deus está dizendo Eu vou fazer contigo É dez vezes maior A aceleração Vai ser dez vezes maior A unção Vai ser dez vezes maior Eu vou Assustar muita gente Que te viu no pecado Que te viu no mundo Que te viu na lama Eu estou te levantando Como evangelista Para fazer Dez vezes mais Aquilo que eu fiz Eu não sei para quem que é isso Mas levante e recebe Olha Eu declaro uma aceleração Dez vezes maior O que Deus fez com a tua família Com você vai ser dez vezes mais rápido O que Deus fez em ministérios Que você conhece Vai ser dez vezes mais rápido Através de você Bota o texto aí para mim Ainda é cá O homem começou a pregar O que Jesus tinha feito A Bíblia diz que Todos Repete comigo Todos Ficaram Admirados Agora vamos lá Para encerrar Jesus viu Jesus deixa eu largar tudo Para te seguir Jesus falou Não vai para casa Vamos resolver as coisas Vamos começar resolvendo Na tua casa Deixa eu começar a arrumar bagunça Na tua casa Porque o que eu vou fazer contigo Vai assustar dez cidades Você não vai me seguir Você vai voltar para casa E aí sabe o que é lindo? Guarde isso aqui no teu coração Olha o que é lindo Quando esse homem entende E volta para casa E começa a pregar As dez cidades Começam a ser evangelizadas Sabe o que está acontecendo Através de um ex-endemoniado? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Um avivamento Irmão Oh meu Deus Ele diz assim Vai para casa E arruma as coisas Eu vou começar a fazer Dentro da tua casa E através da tua casa Eu vou fazer um avivamento Eu vou varrer Todas as cidades Por onde você passar Quem está ouvindo O que eu estou pregando Agora Sabe por que Deus fez avivamento? Porque avivamento É resultado de posicionamento Se posicionou E Deus diz Agora eu vou derramar avivamento Se posicionou Entrou no lugar que Deus quer Entrou na geografia do mover Entendeu tudo o que Deus está falando Então ele se posiciona Amigo Não existe avivamento Sem posicionamento Avivamento não é arrepio Avivamento não é grito Avivamento não é um mover de corpo Não é uma roupinha Eu tenho roupa de avivamento Avivamento não é ficar lendo livro Avivamento não vem por livro Avivamento vem por posicionamento Sabe quem está pregando para você aqui? Um possuído de Gadara Que há dez anos atrás Resolveu voltar Para arrumar a casa E por causa do posicionamento De um ex-endemoniado de Gadara Quem está ouvindo o que eu estou pregando aqui? Eu não era tão endemoniado não Mas vê se você entende o que eu estou falando Por causa de um posicionamento O que Deus está fazendo é um avivamento O que Deus está fazendo é um avivamento Pega na mão de alguém e diga assim Meu irmão Deus só direciona Quem se posiciona Quer direção? Se posicione Vês-me aqui, Senhor Vambora O que o Senhor quer fazer? Não estou aqui Não estou sentindo Estou sentindo nada Mas tenho convicção nessa palavra Não é porque eu sinto É porque eu creio As coisas não estão do jeito que eu queria Mas eu decidi me posicionar hoje As coisas lá em casa Têm que ser arrumadas mesmo Então arruma Vambora Eu estou me posicionando hoje Eu estou me posicionando hoje Pela minha casa Pela minha família Eu estou me posicionando hoje Pelos meus filhos Pelos meus netos Quem está ouvindo o que eu estou pregando? Eu não estou pregando religião Religião não salva ninguém Eu estou pregando o evangelho De posicionamento Que está dizendo Jesus, eu estou aqui Essa palavra é para mim Esse cara está pregando para mim Só falta falar meu nome Isso aí é sobre mim Eu estou aqui para dizer Vem, Jesus Usa a minha vida Eixe-me aqui Começa lá em casa E usa a minha vida Para alcançar meus parentes Meus amigos Vambora, Jesus Eu quero o avivamento Agora cai para trás Se você quiser Um dia a gente vai Eu falei hoje pela manhã A gente está fazendo Umas viagens para Israel E a gente está indo em vários lugares Antes de Israel E um dos lugares que eu vou fazer Um dia é passar por esses lugares aqui Sabe por quê? Eu sei disso As mesmas cidades que ele evangelizou Algumas estão lá até hoje Existem Tem outros nomes Agora preste atenção Existem cinco igrejas em ruínas Que você pode visitar Plantadas através da vida desse homem Você não está entendendo O que Deus vai fazer Através da tua vida Meu irmão O gadareno que comia com porcos Se tornou um evangelista De dez cidades Ei, levante a mão E recebe essa palavra Um homem que vivia em sepulcros Agora está fazendo reviver Os mortos Quem pode levantar a mão E dá glória a Deus Por isso aqui Eu não posso esquecer Da palavra de Paulo Que diz assim Romanos capítulo 5, 20 A lei foi introduzida Para que a transgressão Fosse ressaltada Mas aonde abundou o pecado? Levante a mão para o céu E diga Aonde abundou o pecado? Transbordou A graça De Deus Afim de que Assim como o pecado Reinou na morte Também a graça Renasce pela justiça Para conceder vida eterna Mediante Jesus Cristo O nosso Senhor e Salvador Você pode dar glória a Deus Por isso? Sua família salva Milhares de pessoas Conhecendo o amor Sobrenatural de Jesus Através do Testemunho De transformação Pastor Por que que muitas das vezes Eu enfrento ventos Ventos contrários E tempestades Porque do outro lado Deus quer usar a tua vida Para levantar um evangelista Para redimir um território E para transformar um povo Chama ele que está de pé aqui Vem cá Vem cá Vem cá Eu sou investidor dele Porque aonde abundou o pecado Vai superabundar a graça de Deus Hoje é seminarista Tem muita gente que diz assim Esse estatuado não serve para nada Você vai ver o que Deus vai fazer Através da vida dele Prepara Tem alguém que está entendendo O que Jesus está fazendo aqui Essa noite Sai do seu lugar E dá um grito mais salvo Que você puder E não corta o cabelo não Que é bonito Mestre Mestre